Mamãe é demais Cuidado, hein, Steve? Vai que um deles realmente cai na sua boca. Muito engraçado, Cascudo. Esse farelo cega. Colabora, Steve. Estou tentando limpar aqui. Ah, meu caro Osmar, você sabe que existem dois tipos de pães. Aqueles que se fazem de bobos e aqueles que fazem só a barba e não o cabelo e o bigode. Sem falar nos que fantassar de urso. Fala logo, o que é? Apareceu algum trabalho? Oi, meu bonzinho querido. Mãe? Como é bom ouvir sua voz, tão bonitinha, tão suave. Eu tenho novidade, sou sozinho. Você tá ouvindo, filhinho? Eu vou te visitar. Te vejo logo, meu amor. Mãe? Desligou. Era sua mãe? Ah, meu camaradinha. Sempre ouvi as coisas mais empolgantes sobre ela de quase todo mundo. Menos de você, Cascudo. Estranho. Afinal de contas, quando é que vou ter o prazer de conhecer a esta figura simpática? Bem, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho? Tipo, já já? É, tipo, a qualquer minuto a dona Wanda vai aparecer, de uma hora pra outra. Mas Steve me promete que quando ela chegar, você não vai esquecer de mim como esqueceu do seu peixe. Ele tinha um peixe? Deixa pra lá. É que todos ficam tão encantados com a minha mãe que acabam se esquecendo de mim. Até ela se esquece de mim porque fica ocupada com as outras pessoas. Aí eu fico sem amigos e sem mãe. Eu fazia aniversário, ela que ganhava os presentes. Até na minha formatura, foi ela que ficou com o diploma. Hum, isso explica a sua dificuldade em arrumar emprego. Na minha carteira de motorista não tem o meu nome. E sim o filho Cascudo Esquisito da dona Wanda. Quem eu quero enganar? Eu sou só o... Osmar. Não posso culpar ninguém por me ignorar quando ela tá por perto. Ela é demais. Ela é o sundae de chocolate cremoso, enquanto eu sou só uma noz triturada e minúscula escorrendo pra fora da taça. Mas esta é a minha parte favorita do sundae, Osmar. Minúscula e com fio de cabelo grudado. Deixa disso, Cascudinho. Não pode ser tão ruim assim. Tudo isso é passado. Você agora é um pão fermentado, independente e cheio de amigos. Como eu. Sua mãe não vai fazer a gente esquecer de você, mesmo que ela seja demais. E depois, ela não vai aparecer assim de repente... Jumã! Boa noite, meus jovens pais. Bem, essa é minha mãe. Com energia transbordando pela casca. Seu brilho ofusca o mundo todo, até mesmo o próprio filho. Ela não é demais. Ninguém vai falar nada. Precisa de uma ajudinha com as malas, dona Wanda? Ah, esqueci de dizer. Ela é forte demais. Ela faz tudo demais. Cozinha demais. Ela cuida demais. Compra demais. Mãe, por que você acha que a gente precisa de uma bigorna? A gente não precisa. Eu preciso. Estou no curso avançado nível 3 de pintura de bigorna. Afinal de contas, mamãe precisa fazer alguma coisa para passar o tempo. Passar o tempo, mãe? Você é a pessoa mais ocupada da galáxia, né, Steve? Steve, a gente tinha combinado de conhecer o shopping do gelatino. Lembra? Isso faz cócegas. O gelatino está esperando, Steve. Mãe! Dona Wanda, se ao menos o Osmar estivesse aqui para ver isso. Posso te chamar de mamãe? Lucy! Estava querendo mesmo te encontrar. Quer tomar um sorvetrigo comigo? Ouvi dizer que baunilha alivia a tristeza. Desculpa, Osmar. Agora não dá. Eu tenho um compromisso super importante. E o que pode ser mais importante do que tomar um sorvetrigo com seu amigo deprimido que está sendo abandonado por todo mundo por causa da mãe? Sua mãe. Como assim? A Dona Wanda prometeu fazer comigo uma máscara natural para acabar com a crocância da minha pele. Ah, você? Ela... Como é que a Dona Wanda faz isso? Demais, né? E eu me sinto mais para baixo do que barriga de minhoca. Você é o Odivan? É Osmar, seu Max. Que seja. Você entrega essa lembrancinha para a Dona Wanda? Diz que é pelos serviços prestados aqui no nosso prédio. Até você, seu Max. Como é que você conhece a minha mãe? Sabe como é, seu Olegário. Osmar! Que seja. A sua mãe é... Demais. Tão lindo da parte de vocês dar uma festa para mim e todos os meus amigos vieram. Ai, você merece. Você é demais. O dia que a senhora tiver filhos, eles vão ser os pãezinhos mais sortudos do mundo. Para mostrar como a gente gosta de você, convidamos as pessoas mais importantes da sua vida para a sua festa. Está todo mundo aqui? Não esquecemos ninguém? Isso mesmo. Na verdade, quem não está aqui não é suficiente e relevante para ser lembrado. Hum... A festa com Dona Wanda tem que marcar hora. Steve, ela é minha mãe e tem que passar mais tempo comigo. Você tem razão, meu amor. Quer saber? Eu vou mudar para cá, vou dividir o apartamento com vocês. Assim todos podemos ficar juntos. Demais, Dona Wanda. Eu sempre quis um amigo para dividir o apartamento comigo. E eu sempre quis ficar amiga do amigo que divide o apartamento com o Steve. Mas eu divido. Vai ser demais, mamãe. Mas será que o papai aguenta ficar longe de você? Aliás, ele deve estar sentindo a sua falta. E conhecendo ele como eu conheço, o coitado deve estar mofando de tristeza sem você. Tem razão, Osmarzinho. Seu pai deve estar precisando de mim. Que cabeça de vento eu sou. Otávio! Eu já estou feito. Bem, meus amigos. Tudo voltou ao normal. Mas a gente pode continuar aproveitando a festa e se divertindo. O que vocês acham? Lucy, estava querendo te encontrar. Quer tomar um sorvetrigo de baunilha comigo? Desculpa, Osmar. Não dá. O quê? Desde quando existe alguma coisa mais importante do que tomar um sorvetrigo com um grande amigo? Desde que conheci a sua mãe e ela me disse que isso era justamente o problema. Hã? Eu sou o problema? Minha mãe te disse isso? Não, Osmar. O sorvetrigo. Sorvetrigo aumenta a crocância da pele. Seu Odivan? É Osmar, seu Max. Que seja. Se for para mandar mais um presente para minha mãe, vai ter que colocar no correio. Porque essa hora ela está bem longe. É uma multa, seu osteopata. Osmar. Que seja. Segundo o estatuto do condomínio, não é permitido deixar uma hóspede que nobrece e valoriza o nosso edifício ir embora. Você não pode me dar uma multa. Eu sou filho da dona Vanda, lembra? Você é o filho que deixou ela ir embora. Bob, você está aí? Eu comprei um jogo novo e... Por que você está chorando? É que você me lembra tanto com a sua mãe. Por que você não pode ser ela? Agora voltamos com o garoto que todo mundo odeia porque ele mandou a mãe embora. Doutor, por que todo cachorro que eu encontro quer me morder? É que os cachorros têm habilidade de perceber o que existe de pior nas pessoas, garoto. Então, eu vim pegar o controle da garagem. Garagem? Que garagem? A gente mora num prédio antigo. Não tem garagem? Não. E você não é o... o cara da garagem? Não. Ah, claro que não distrair. Você é o filho da dona Vanda. Ela volta logo? Consigo o ingresso para uma peça que ela queria ver. Sinto muito. Ela foi embora e não vai voltar tão cedo. Ah, então eu acho que eu vou para casa para tentar encontrar outra pessoa para ir ao teatro comigo. Quer entrar? A gente pode ligar para minha mãe. Ah, o que é que eu faço sem a dona Vanda? Acho que tudo que me resta é limpar para passar o tempo e a raiva que eu sinto de alguém que não sabe valorizar a mãe que tem. Boa noite, Osmorzinho. Voltei assim que fiquei sabendo que você quebrou seu pezinho, meu amor. Dona Vanda, sou eu, Steve. Eu estava esperando você voltar. Mamãe, agora você é só minha. Não, mamãe. Você é demais. O cascudo é motivo de piadas Entre amigos, pães, queijos e torradas Mesmo assim ele não desanima Não tem medo de mudar Para não ser mais um Ba-raba-bum, Osmar! Osmar! Ba-raba-bum, Osmar! Osmar! Ba-raba-bum! Help me! Help me! Tchau, tchau.